Olá, você já ouviu falar no efeito placebo? E no efeito nocebo? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje aqui com você. O efeito placebo é aquele efeito da nossa mente sobre o nosso corpo. Geralmente, ele acontece quando nós acreditamos em algo e a partir da crença daquilo, geramos um efeito biológico. Deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, quanto mais credibilidade, autoridade, prestígio tem um profissional, vamos pegar alguém da área da medicina, por exemplo, um médico super respeitado, que todo mundo dá para ele bastante autoridade para o que ele diz, e de repente ele diz para um paciente o seguinte, olha, você vai chegar em casa e vai tomar três goles de água antes de fazer a sua refeição. E isso vai melhorar esse teu mal-estar. Então, o fato daquele médico ter para a pessoa um alto nível de autoridade, de prestígio, é assim, ele é confiável, a pessoa sai daquilo ali com tanta certeza que aquele médico é bom, que ela toma aquele negócio e melhora. Mesmo sendo a água uma substância inócua e três ou quatro ou cinco goles não teriam a menor diferença física naquilo que a pessoa tem. Mas o fato da pessoa tomar aquilo, ela começa a se sentir melhor. Uma vez eu, batendo um papo com um senhor que teve farmácia durante muito tempo, ele me dizia que às vezes chegavam as mulheres que estavam com uma dor, uma dor, e ele tinha que aplicar aquela injeção, que só ele com aquela injeção, aquela injeção era maravilhosa, ele falava, o que eu aplicava? Como elas não tinham nada, eu aplicava água destilada. E aí, aquilo dói pra caramba, mas a pessoa tomava água destilada, e aí de repente ela falava, nossa, tirou com a mão. Então veja, não tinha nenhuma substância que fizesse a dor de cabeça da pessoa parar. A única coisa que tinha ali era a crença de que aquele profissional, quando aplicava aquela injeção, a dor parava. Isso é um efeito placebo. Por isso que na indústria farmacêutica, quando você vai lançar um novo produto, você tem sempre que fazer um teste do efeito placebo. O que significa isso? Você pega 50 pessoas, divide em dois grupos de 25, que estão com o mesmo problema de saúde, e durante um tempo, dependendo do medicamento, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 40 dias, ministra, ou seja, aplica aquele medicamento em 25 pessoas, e as outras 25 tomam uma substância inócula, ou seja, feita só de farinha. Elas não estão tomando a molécula que o medicamento se propõe. Está tomando apenas uma substância neutra. Só que, o que acontece? Muitas pessoas, pelo simples fato de saberem que estão participando de uma pesquisa, de um lançamento de um novo medicamento, elas só não sabem que o que elas tomaram é farinha. Mas elas acham que elas tomaram o medicamento, elas melhoram. Então, o que se mede? A quantidade de dispersão, ou seja, quantas pessoas melhoraram só com farinha versus o outro grupo que realmente tomou o medicamento para ver se tiveram um efeito melhor. Assim, você comprova a eficácia daquele medicamento. Esse é um dos testes que se faz para comprovação da eficácia do medicamento. Então, esse é o efeito placebo. Então, por isso que, muitas vezes, as mães usam muito isso. A criança, às vezes, vem correndo, trupica, cai, bate o joelho no chão, está chorando, ela fala, vem aqui que a mamãe vai dar um beijo e vai passar. Ou a mamãe vai passar aqui uma pomadinha e vai passar. Às vezes, ela passa um creme hidratante e passa a dor da criança, porque ele acredita na credibilidade, na autoridade da mãe, que sempre está ali pronto para ajudar. Então, se minha mãe diz que vai passar algo, que vai passar a dor, na hora que ela passa, a dor diminui. Esse é o efeito placebo. Agora, vamos falar sobre o efeito nocebo. O efeito nocebo é quando a pessoa está sensível à opinião das outras pessoas. Um teste muito clássico disso é o seguinte. Imagine uma empresa que tenha 50 colaboradores, que trabalha em uma área como se fosse uma ilha de produção, e aí eles vão fazer uma experiência. Um dos colegas, que costumam chegar atrasado, esse colega, na hora que ele chegar, as pessoas vão olhar para ele, vão cumprimentá-lo e vão perguntar se ele realmente está bem. E aí eles vão analisar o efeito que isso vai dar no colega. O que geralmente acontece nessa experiência? O colega chega e aí, bom dia, tudo bem, fulano? Alguém olha e fala, ué, cara, você está bem? Por que? Estou bem. Mas, você está bem mesmo? Estou, estou bem. Aí ele sai daqui, ele vai para o café, encontra o outro colega, e aí, tudo bem? O colega olha para ele e fala a mesma coisa. Cara, você está bem? Ele vai falar, eu estou bem, ué, você não é o primeiro que está me falando isso hoje, mas eu estou bem. Você tem certeza que você está bem? Aí, daqui a pouco, ele anda mais um pouco, chega em uma outra área, uma pessoa olha para ele e fala, fulano, você está bem? A pessoa começa a inculcar, se ela realmente tem alguma coisa errada, começa a se sentir mal, altera seu batimento cardíaco, daqui a pouco a pessoa está se sentindo mal. Esse é o efeito nocebo. Ou seja, a pessoa, por meio da influência externa, da opinião das outras pessoas, começa a questionar o seu próprio estado de bem-estar e daqui a pouco fica mal. Então, no efeito placebo, muitas vezes, o que a pessoa tem? Ela acredita que se ela fizer algo, que se ela tomar algo e tal, melhora. O efeito nocebo é o contrário. A pessoa comer algo, se ela beber algo, ela piora ou ela vai passar mal. Muitas pessoas, inconscientemente, utilizam isso durante o dia. Ou seja, elas não estão atentas ao efeito das suas mentes em seus corpos. Ela fala assim, ah, não sei, eu vou tomar isso, mas acho que isso aqui vai me fazer mal. O que ela está fazendo? Ela já está implantando em si mesmo o efeito nocebo. Porque ao tomar aquilo, achando que vai fazer mal, o organismo tende, então, a se posicionar para gerar hormônios, as químicas no corpo, para gerar aquele resultado desejado. Por outro lado, uma pessoa pode tomar um copo d'água, achando que aquele copo d'água vai revitalizá-la, vai reenergizá-la e ela vai se sentir muito bem depois daquele copo d'água. E ter um efeito positivo tomando um copo d'água. Então, enquanto uma pessoa pode comer algo, beber algo, fazer algo, falar com alguém, ir até um departamento pensando, nossa, eu vou lá, mas eu sei que eu vou ficar mal. O que ela está fazendo? Usando o efeito nocebo contra ela mesma. Quando alguém vai fazer a mesma situação e pensa assim, nossa, eu vou para lá e eu sei que vou voltar muito mais energizado, vai ser ótimo para mim, ela está aplicando o efeito placebo na mesma situação. Então, qual é o meu convite aqui essa semana para você? É você se observar. Você se observar, porque a maior parte das pessoas vivem esse negócio de placebo e nocebo inconscientemente, elas não estão atentas a isso. Então, o meu convite é que você se observe durante uma semana. Observe durante uma semana se você é uma pessoa que faz mais uso do efeito placebo em você mesmo ou mais uso do efeito nocebo em si mesmo. E outra coisa, observe o quanto você se sente vulnerável à opinião dos outros. ou seja, o quanto o que os outros dizem te fazem sentir melhor ou sentir pior. O quanto você está vulnerável ao efeito placebo e nocebo dá a opinião das outras pessoas. Em ambos os casos, você pode se posicionar. Ou seja, em ambos os casos, você pode ficar mais consciente. E no momento que você fica mais consciente, você pode escolher como você vai agir. E isso é um pouquinho de maestria pessoal na sua vida. Te espero aqui quarta-feira que vem com mais uma reflexão. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.